Eita, que boa noite, legal, adoro esse boa noite, ó, vamos lá, gente, boa noite, ah, melhorou mais um pouquinho, mas pode ficar melhor, vamos dar um boa noite bem gostoso, vamos, boa noite, a... Nossa, gostou, essa energia positiva, a tia Pequeno, a tia Pequeno vai fazer uma apresentação, não tem, é santo e atral, eu acho que muita de vocês mãezinhas vão se identificar com a tia Pequeno, Eu sou professora do 4º ano A, B. Não sou. Vamos lá, vai começar. Hoje é um dia muito especial. Porque hoje é um dia da sonha, não é verdade, coisinha? É. Hoje eu estou muito feliz. Porque eu sei que eu vou ganhar 9 investimentos. Porque eu tenho 9 filhos. Lá vem o primeiro. Oi, mãe. Oi, meu filho. Você tem alguma coisa para me dar? Te dá? Sim, me dá. Ah, sim. Tchau, né filho? Tchau. Ai, meu Deus. Meu Deus. Um filho esqueceu que hoje é o que não a vi. Oi, mãe. Oi, filha. Você tem alguma coisa para me dizer? Quanto é 5 reais? 5 reais. Ai, mãe. É, 5 reais? Eu não tenho 5 reais. Ah, você tem 5, eu sei. Não tenho. Mas se você não me dá 5 reais, eu vou chorar? Problema, você pode chorar. Ai, eu quero 5 reais. Deixa de ser chata, menina. Não tenho 5 reais. Toma, 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 toma. Vai, 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 vai. É, 4,5, eu vou chorar minha mãe. Mais uma, né, gente? Esqueceu que hoje é o dia da mãe. Que tristeza. Mas eu ainda tenho quantos? Eu tenho 9, 5, capaz de ter o 2. Falta quantos? 6. Ainda falta o 7, pode ser, né? Mãe, ela que me bateu. Ele me chamou de burra. E ela me chamou de ar. Mentira dele. Eu falo, a gente tem ar. A gente não sei. Sou não, sou parceiro. Eu tenho nada que chovou de novo, tem. Toda a gente não está funcionando. Então foi isso. Fala, fala. Mãe, a queimada ia dar um burro na cara do Oscar. E ela ia me dar frisos. Essa senhora resolveu algo isso, então eu vou dar um burro na cara dela. Eu? O que é isso? Para, para, para o preço. Todos os presos estão de cá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Será possível, meu Deus do céu? E hoje, até as mães, nem o filho vai lembrar qualquer briga, discussão. Meu Deus do céu. E aí, irmão? Me respeite, rapaz, como é que você me chama de cornoa? E que brilha, mãe? Hoje vai ser uma comida deliciosa, porque hoje é um dia muito especial, não é verdade, filho? Um ináculo. Um ináculo. Um ináculo. Não sabe. Vou continuar o limão do ináculo. Ai, Jesus, mais um. Mais um, meu Deus do céu. Ai, mas agora vem as minhas gêmeas. Elas vão lembrar o teu presente. O que você me chama de cornoa? Oi, mãe. Oi, filhinha. A gente queria te dizer uma coisa. O que você vai dizer uma coisa? Nós não esquecemos. Não esquecemos. Pronto, pronto. Não esquecemos. Até ela nos deve. Eu sei. Vinte reais. Vinte reais? Dez para mim e dez para a Érica. Meu Deus do céu. Não acredito. Vinte reais? É. Eu tenho que pagar agora? É. Meu Deus. Seu beijo, né? Tem que pagar. Então, dez. Dez. Tchau. Tchau, minha filhinha. Só está faltando um. Mas eu tenho certeza que ele vai limpar. Porque ele é tão emocionante. Porque ele é tão emocionante. É. Dez, devido paramento. Muito bemD. É um único tempo de trouvé dessa dificuldade. Doce. Doce é ummoço. Doce é umгоço, amiga. Doce. 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 Eu não tenho ouvido nenhum lembrar que hoje é o dia da mãe. Mãe, nós só estávamos brincando. Sério? Nós nunca nos esqueceremos de você. Você é muito especial. Mãe, só graças a você é possibilidade para a gente mais onde eu sou a vida. O amor de vocês mora no meu coração. Mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Mas não, eu passo coroa. Mãe, eu te amo. Muito bom. Eu te amo. Feliz dia da mãe. Aplausos.